A matriz elétrica brasileira, ela comporta todas as fontes, e ela tem. A oferta no planejamento adequado, ela tende a acompanhar a demanda. A demanda é dada pelas distribuidoras. As distribuidoras do Brasil, que estão mais próximas do consumo, elas avaliam qual será a necessidade futura, num horizonte de cinco anos, e o governo promove um leilão, que é o chamado leilão A-5, ou seja, cinco anos antes da entrega, você faz o leilão para dar tempo do empreendedor fazer aquela determinada usina. Esse complexo aqui, ele foi vencedor do primeiro leilão de energia de reserva que foi realizado no Brasil, lá em 2009. A geração eólica tem uma importância capital hoje para o Nordeste, ela representa cerca de 40% da necessidade de energia para a região Nordeste, e em alguns períodos do ano ela chega a suprir mais de 60% da necessidade de energia do Nordeste. De fato, o Brasil é privilegiado do ponto de vista energético, a nossa matriz é super limpa, a geração hidrelétrica predomina, mas cada vez mais a gente vai perceber a inclusão da geração eólica e da geração solar. Sem falar na geração de biomassa também, que nas regiões Centro-Oeste e Sudeste tem também uma importância muito grande. O biogás, ele pode ser produzido sempre por intermédio da transformação da matéria orgânica e através, normalmente, de um processo de degradação anaeróbica da matéria orgânica. Onde nós temos matéria orgânica? O esgoto doméstico detém um certo percentual de matéria orgânica que precisa ser convertido antes de ser lançado no corpo receptor. Além de tratar o esgoto, promovendo a saúde pública e a minimização de impactos ambientais, nós tentamos gerenciar da forma mais correta possível todos os subprodutos que advêm deste processo. E, obviamente, oriundo deste processo, nós temos dois subprodutos, que são o lodo e o biogás, que tem potencial de reciclagem, de reutilização. O lodo pode ser utilizado, por exemplo, como um fertilizante para a agricultura. E, além disso, ele também pode ser utilizado como um combustível. O biogás pode ser recuperado, por exemplo, para fins energéticos, a partir do qual se gera energia elétrica ou se gera energia térmica. O biogás em si já é um combustível perfeitamente e muito utilizado para a produção de energia elétrica. A purificação dele, a separação do biometano é que permite a sua utilização como combustível, atendendo padrões que são, padrões advindos, por exemplo, da Agência Nacional do Petróleo. Aqui, as duas situações são possíveis, mas a destinação hoje principal é a produção do biometano para projetos na área de mobilidade. Nós já temos perto de 70 carros, hoje, utilizando o biogás. E, a plena capacidade, esse número pode chegar a 300. Mas a ideia aqui é que haja uma expansão gradativa e, principalmente, que essa planta nos sirva de referência para desenvolvimento tecnológico. Nosso primeiro projeto na área de energia foi o desenvolvimento de um estacionamento solar fotovoltaico. Nós pegamos uma área de estacionamento do campus, que tinha uma insolação muito alta e era uma área descoberta. E aí, nós pensamos no benefício de gerar uma energia renovável e alimentar a rede de energia e também promover a sombra, o sombreamento dos carros. Então, desenvolvemos esse estacionamento, que ele tem 99 kW pico. O consumo, a geração dele equivale a um consumo de 70 residências no Brasil. E, por ano, ele vai gerar aproximadamente 138 MWh de energia renovável. A Casa Solar, a gente tentou colocar não só a energia fotovoltaica, a gente colocou algumas outras tecnologias de construção civil, mas o forte dela é a energia fotovoltaica, a geração de energia fotovoltaica. E com esse segundo projeto, com a GIZ, a gente conseguiu ligar na rede, que é um ganho para a gente. Então, a gente já está conseguindo ter esse retorno, tendo todo mês um desconto na nossa conta de luz. Como somos do Senai e trabalhamos com educação profissional, a intenção maior, o objetivo maior é a formação profissional. Então, é a gente formar pessoas para ir para o mercado de trabalho. A gente identificou aí uma oportunidade, porque ele vai ser futuro, a gente não tem como fugir disso. Então, a energia renovável é o futuro do Brasil. A evolução tecnológica vai levar com que a gente tenha uma separação. a parte de comercialização fica com uma determinada empresa, ou várias empresas. E a parte de fio, para você não ter dois postos concorrentes, etc., vai continuar como um monopólio. Então, a empresa concessionária, ela ganha a concessão para cuidar da rede. E aí, como é um monopólio, tem uma tarifa fixada por um órgão controlador. E daí você vai dizer, ah, não estou contente com o seu serviço. Hoje, na telefonia, você não faz isso? Não estou, ah, vou mudar, o teu índice de cobertura não é bom, vou mudar da empresa A para a empresa B. Você vai poder fazer isso com o teu fornecedor de energia. O nosso planejamento de novo prazo dá conta de que até 2030 nós vamos quase que dobrar a nossa capacidade de geração de energia, por consequência de demanda de energia. Isso vem atrelado, obviamente, à questão da distribuição. Aliado a isso, nós podemos considerar que a penetração de fontes intermitentes, como a solar, a frontevoltaica e a eólica, pressupõe, por sua natureza, também desafios de distribuição, porque ela tem aspectos locais, mas, por outro lado, precisa ser muito bem casado com o fornecimento de energia para suplemento nas ocasiões em que a solar e a eólica não estão atuando, como, por exemplo, a noite, porque a solar não tem que gerar, e em situações em que o vento não está soprando, então a eólica também não tem que gerar. Vamos começar a nos preparar, vamos discutir essa questão hoje para parar todas as arestas para a gente ter uma transição tranquila. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.